A próxima questão eu me inspirei na anterior da E.A., que era muito simples, e modifiquei-a um pouquinho só para que pudesse caracterizar uma armadilha caso caísse em algum concurso. Vamos ver. Seja a equação x⁴ menos 5x² mais 7x menos 3 igual a zero. Usando as relações de girar, pode-se encontrar como soma das raízes o valor? Maravilha. Aí você na prova já está estressado, já está cansado, cabeça a mil, comemora essa questão. Caramba, relação de girar menos B sobre A. Show de bola. Menos B sobre A, o B vale menos 5, menos 5 com menos na frente. Troca o sinal, fica mais 5. O A é 1. Então a resposta é 5. Resolvi a questão de cabeça. Maravilha. Ganhei tempo e ganhei também moral. Só que não. Por quê? Olha a armadilha. Não aparece o termo em x³. O termo em x³ simplesmente foi pulado. Apareceu o termo em x⁴, depois o termo em x², o termo em x¹ e o termo independente. Onde está o termo em x³? Ele não apareceu. Se ele não apareceu, é porque o seu coeficiente é 0. Então o B nessa equação não é o menos 5. O B é 0. Por isso a soma das raízes não é 5, como na questão anterior. A soma das raízes é 0. Ok? Muito cuidado. Uma armadilha que a banca poderia ter armado para cima de você.